Olá, sejam bem-vindos. Arpura apresenta a resenha do livro Memórias de um Suicida, psicografia de Dona Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Com orientação do espírito Leão Deni, a obra foi intuída pelo autor espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, para a autora, através de sonhos, e conta sua vida desde os momentos que resolveu cometer suicídio, como foram os momentos de terror, enquanto via seu corpo decompondo-se, os dias no Vale dos Suicidas e seu resgate. O salvamento foi junto com outros desencarnados, entre eles, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo e Silveira, João de Azevedo e Mário Sobral. Todos foram encaminhados para o Hospital Maria de Nazaré, onde começaram a ser atendidos, e assim iniciados os processos de recuperações. A partir de então, a história de Camilo e seus outros cinco amigos vão se interligando, o grupo começa a se conhecer, cada um explica seus motivos para tais atos. O protagonista também vai nos mostrando os locais existentes no mundo espiritual, onde se encontra, como a Torre de Vigia, o Departamento de Vigilância e depois os salvamentos, e a escola existente por lá, para aprendizado e conhecimento espiritual denominada de cidade universitária. Também nos é mostrado como ocorrem as reencarnações dos suicidas e as dificuldades para encontrar em famílias ou mulheres dispostas a tais atos de amor e caridade. E paralelo a isso, o livro mostra o que acontece quando se quer visitar os parentes, e ainda não há preparo para tal, como foi o caso de Jerônimo e o quanto lhe prejudicou saber como estavam os seus entes queridos depois do seu desencarne, e todo o seu longo processo de reequilíbrio depois desse acontecimento. As partes espirituais ficam com os irmãos Carlos e Roberto de Cananejas. Os médicos espanhóis foram responsáveis pelos primeiros socorros dos integrantes quando chegaram no Vale dos Suicidas, e durante toda a narrativa, também ajudaram muitos personagens com esclarecimentos e nos momentos mais tensos. O texto é antigo e é necessário chamar o Aurélio de vez em quando. A leitura é densa e pesada, não é para todo mundo, tanto pela questão de ser um livro antigo, pela quantidade de páginas, quanto por ser objeto de gatilhos. A obra é um clássico, e um dos melhores livros espíritas. Uma obra-prima sem tamanho, com vasto material sobre o assunto. Para quem deseja ler algo mais leve sobre o assunto, e acha que não tem condições para a memória de um suicida, nós indicamos As Vidas de Virgínia. Deixaremos o link na descrição. É uma obra mais moderna e prática sobre o tema. De qualquer forma, recomendamos que acompanhe os próximos vídeos com o resumo deste clássico da literatura espírita. Toda essa história estará em uma playlist publicada aos membros do nosso canal. As Vidas de Virgínia. Legenda Adriana Zanotto